A comida certa não deve ser apenas saborosa, mas também bonita. Vamos provar isso no Desafio Multidoo, onde cada prato é perfeito. Círculo, quadrado, triângulo. Faça sua escolha agora. Vamos ver o que temos aqui, delicioso. Nem sei, por exemplo, não gosto desses bolos de jeito nenhum. Eu acho, senhora, você precisa de algo mais retangular. Sim, mas pra você parece ser redondo. Não sei, não posso escolher nada. E aqui temos um leque de formas triângulares. Desculpe, mas não gostamos de nada. Não se preocupe, eu sei o que vai servir pra você. Uau! Basta olhar pra essas formas ideais, quadrados, círculo e triângulo. Observe como o círculo combina com meus óculos. E com meus olhos. Coitador, também gosto de triângulo. Nossa, eu vi a luz. Esses nachos me curaram. Não precisa gritar assim. Meu queijo quadrado também é muito bom, mas fico calada. Nova rodada, novos pratos. Nossa, tenho nozes redondos com leite condensado. Precisamos tentar rápido. Sorte, eu tenho uma torrada gorda frita. Lençóis triangulares não são melhores. Quer uma noz? Com prazer. Hum, delicioso. Tanto recheio dentro. Betty, por que você está tão triste? É uma saladinha? Sim, eu amo comida fresca. O chiclete lá fiz, repolho e cabeça de peixe. Quadrado, círculo e triângulo, tudo está no lugar. Gosto de gafos de repolho. Parece duas gotas d'água que nem minha bola. Não mascar chiclete ainda é melhor. E você, olha pra mim. Eu não gosto de você. Vamos dar uma volta ao mundo. Afaste-se de mim. Então, vamos navegar para Betty. Nossa, que isso? Não entendo do que vocês não gostaram. É hora de experimentar. Eca, um gosto é ruim, assim como a aparência. Nossa, nós vamos sufocar agora. Não respire em nós. Pegue o chiclete, deve ajudar. É isso que eu queria. Que delícia. Muito melhor. Estranho, mas ainda posso sentir o cheiro de peixe. Quantos molhos e temperos. Eu me pergunto, como eles no sabor? Eu tenho ketchup. E gostoso. Pensamos assim mesmo. Parece que gostou tanto que resolveu dar um mergulho. Eu não me atrevo a provar meu tempero. Só vou dar um beliscão. Como é ardente. Nossa, é pimenta vermelha. Me desce o molho. Eu preciso esfriar a minha língua. Ei, você não pode. Foi a minha maionese. Lavaxe, macarrão e colho de waffle. Parece que é hora de pratos de farinha. Eu absolutamente não me importo. Além disso, tenho sorvete no meu waffle. Ok, eu vou fazer, transformar meu pão sírio em algo mais interessante. Meu círculo favorito decepcionou desta vez. Essas massas são tão duras. Eu sou o pior fantasma do mundo. Engraçado, Betty. Meu dente. Acho que quebrei com o macarrão. Beterraba, ovos e um folhado. Meninas, vocês definitamente têm mais sorte do que eu. Será que está cozido ou cru? Minhas beterrabas são definitamente cruas e molho desagradável. Não se preocupe, eu tenho uma ideia. Não há nada para me salvar. Eu tenho que experimentar o ovo. Eca! Ele está cru. Betty, agora isso é pra você. Ai, obrigada. Também teve uma ideia brilhante. Hum, egg shake. Parece muito melhor do que apenas um ovo cru. Na verdade, o gosto ainda é nojento. Oh, oh. Isso é um círculo. Obrigada. Parece que esta abóbora é com uma surpresa. A peça triangular é pra você, Katie. Quadrado é seu, Betty. E onde está minha porção? O círculo. Finalmente. Você não acha que a abóbora está... Estragada? Na minha opinião, é sempre sem gosto e cheira mal. Concordo. Ah, eu gostei. Enfim, algo delicioso. Cogumelo cru? Não diria. Embora, acho que vale a pena tentar. Chips triangulares são incríveis. Um. Feito. Betty, tenho algo pra você. Olha, é um quadrado. Obrigada, amiga. Sempre sonhei em comer cogumelos cruz. Absolutamente sem gosto. Chocolate branco. Chocolate branco. Nozes. E um saquinho de chá. Nada mal. Oh. Você acha? Vamos ver que tipo de chá. Parece preto, como eu adoro. Vamos tentar preparar. Hum, grande calor. Ótimo. Posso tentar? Sirva-se como chocolate. Chá e chocolate. Hum, só combinação perfeita. Hum, como um triângulo e um quadrado. Enquanto vocês estão comendo, tenho que fazer uma operação de controle de nozes. Então, onde estão meus livros? Aqui estão eles. Ótimo. Colocamos. Apertam. E voilá. Removemos todos. O que é desnecessário. E vamos provar. Hum, gosto de nozes. É isso que significa experiente. Você está com sorte. Nem todo mundo consegue se comunicar com um gênio. Hum. Ai, eu comi muito. E eu também. Eu disse que vocês vão adorar o desafio geométrico. Sim, foi ótimo. Muito obrigado. Bem, é hora de ir. Tchau. Mas e a louça suja? Devo limpá-lo sozinha? É isso. Chega de desafios. E nós gostamos. Se você também, nós se apresse em desligá-lo e vê os Zodbloopers. Eles se revelam no menos engraçados do que o próprio vídeo. Concordam? Então curta e assine nosso canal. Dá um like. Com o Multidoo, é sempre gostoso. Tchau, amigo. 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 Legenda Adriana Zanotto